Eu vacilei, eu fui na pele com ela de novo Caí de bola de novo no seu jogo Caí no conto da piranha Quem olha pra ela, vê que é novinha Até se engana sendo que ela é santinha Já vi essa mina na pista fazendo várias loucuras A maior cachorra não vale o pau que chupa Muito cuidado, abraça o papo Se tudo é mole ela te leva enganado E paz amiga bobinha, ela se faz de amiguinha Na intenção de tomar seu namorado E paz amiga bobinha, ela se faz de amiguinha Na intenção de tomar seu namorado Uma vez piranha, sempre piranha Nasceu piranha e vai morrer piranha Uma vez piranha, sempre piranha Nasceu piranha e vai morrer piranha Uma vez piranha, sempre piranha Nasceu piranha e vai morrer piranha Nasceu piranha e vai morrer piranha Quem olha pra ela, vê que é novinha Até se engana sendo que ela é piranha Já vi essa mina na pista fazendo várias loucuras Minha maior cachorra não vale o pau que chupa Muito cuidado, abraça o papo Se tudo é mole ela te leva enganado E paz amiga bobinha, ela se faz de amiguinha Na intenção de tomar seu namorado E paz amiga bobinha, ela se faz de amiguinha Na intenção de tomar seu namorado Uma vez piranha, sempre piranha Uma vez piranha, sempre piranha Nasceu piranha e vai morrer piranha Nasceu piranha e vai morrer piranha Nasceu piranha e vai morrer piranha Chegou? Cuidado com ela Cuidado com ela Cuidado com ela